Geralmente, quem está começando a trabalhar em postos de combustíveis não conhece muito bem os produtos que a gente comercializa na pista. Mas nesse vídeo, vamos falar tudo sobre fluido para radiadores. Então, fica comigo até o final desse vídeo. Olá, seja bem-vindo à Escola do Frentista. Aqui você abastece o seu conhecimento de um jeito muito simples e muito prático. Olha só, você ainda não é inscrito aqui nesse canal? Quer dizer, você ainda não é aluno da Escola do Frentista? Olha só, é muito simples você se matricular. Clica aqui nesse botão abaixo, nesse botão vermelho e se inscreva agora mesmo. Ah, e não esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma aula aqui na nossa escola. Eu quero também aproveitar e pedir o seu like nesse vídeo. É isso mesmo. O seu like leva esse conteúdo para outras pessoas que não conhecem o nosso canal, não conhecem o nosso trabalho. Tá bom? Então, já deixa aqui o seu like. Se você não gostar do conteúdo, deixa aqui os seus likes. Tudo bem. Mas é claro que eu sempre vou torcer pelo seu like. Bom, antes da gente te explicar tudo sobre fluido para radiadores, vamos te explicar sobre o sistema de arrefecimento, mais conhecido como radiador. É importante você conhecer esse importante sistema dentro do carro. Ou melhor, esse sistema que fica acoplado ali no motor do veículo. Tá bom? Então, vamos te explicar primeiro tudo sobre o sistema de arrefecimento, mais conhecido como radiador. E depois eu vou te explicar sobre o fluido, para que você possa vender muito mais aí na pista. O sistema de arrefecimento é uma parte vital e complexa de qualquer veículo com um motor a combustão interna. Sua principal função é controlar a temperatura do motor, garantindo que ele opere dentro de limites seguros e eficientes. Durante o funcionamento do motor, uma quantidade significativa de calor é gerada devido à combustão do combustível. Se esse calor não for controlado adequadamente, pode levar a danos graves no motor e até mesmo ao seu mau funcionamento. O sistema de arrefecimento é composto por várias peças e componentes que trabalham em conjunto para manter a temperatura do motor em um intervalo ideal. Vamos explorar esses componentes com mais detalhes. O radiador é um dos componentes-chave do sistema de arrefecimento. Ele consiste em uma série de tubos finos e aletas, onde o calor transferido pelo fluido de radiador é dissipado para o ambiente. À medida que o fluido de radiador passa pelo radiador, ele libera o calor absorvido do motor, resfriando-o antes de retornar ao motor para outra rodada de resfriamento. A bomba de água é responsável por circular o fluido de radiador pelo sistema. Ela cria um fluxo contínuo de líquido, garantindo que o calor seja transportado eficientemente do motor para o radiador. A bomba de água é geralmente acionada por uma correia conectada ao motor, o que significa que ela está em constante funcionamento enquanto o motor está ligado. O termostato é um dispositivo crucial no sistema de arrefecimento. Ele regula a temperatura do motor, controlando o fluxo de líquido de arrefecimento. O termostato possui uma válvula que se abre e fecha automaticamente, permitindo que o fluido circule quando a temperatura do motor está na faixa adequada. Se a temperatura do motor estiver muito alta, o termostato abre completamente para permitir um fluxo máximo de líquido de arrefecimento e ajudar a resfriar o motor. Além disso, o sistema de arrefecimento é composto por mangueiras que transportam o fluido de radiador entre os componentes do sistema. Essas mangueiras são projetadas para suportar altas temperaturas e pressões, garantindo o fluxo adequado do líquido de arrefecimento. Você que está aí assistindo esse vídeo, se você tem alguma dúvida sobre fluido para radiadores, deixe aqui abaixo o seu comentário que a gente vai te responder o mais rápido possível, tá bom? Outra coisa, se você já trabalha em posto e quer contribuir com esse conteúdo, fique à vontade. É? Sabia não? Escreva aqui abaixo o seu comentário que vai ser um enorme prazer a gente ler o seu comentário aqui nesse vídeo. O fluido de radiador, também conhecido como líquido de arrefecimento, desempenha um papel fundamental no sistema de arrefecimento de um veículo. Ele é uma mistura cuidadosamente formulada de água desmineralizada e aditivos especiais, que trabalham em conjunto para melhorar as propriedades de transferência de calor do líquido e proteger o sistema contra uma variedade de problemas. A transferência de calor é a função primária do fluido de radiador. Quando o motor está em funcionamento, ele produz uma quantidade significativa de calor devido à combustão do combustível. O fluido de radiador tem a responsabilidade de absorver esse calor e transportá-lo até o radiador, onde ocorre a dissipação do calor para o ambiente circundante. Dessa forma, o fluido de radiador ajuda a regular a temperatura do motor, evitando que ele superaqueça e mantendo-o dentro de uma faixa segura e eficiente. Além de regular a temperatura do motor, o fluido de radiador desempenha um papel importante como agente anticongelante e antifervura. Os aditivos especiais presentes no líquido reduzem o ponto de congelamento, evitando que o fluido se solidifique em temperaturas baixas. Isso é crucial para evitar danos no sistema de arrefecimento, pois o congelamento do líquido poderia causar rachaduras nas tubulações, no radiador e em outros componentes, resultando em vazamentos e mau desempenho do sistema. Da mesma forma, esses aditivos elevam o ponto de ebulição do fluido, prevenindo o superaquecimento nas condições de funcionamento do motor em altas temperaturas. Isso é especialmente importante em regiões de clima extremo, onde as temperaturas podem atingir extremos tanto negativos quanto positivos. Outra função crucial do fluido de radiador é proteger o sistema contra a corrosão. A água pura, quando usada sozinha como agente de resfriamento, pode causar corrosão e danos nos componentes metálicos do sistema de arrefecimento ao longo do tempo. Para evitar isso, o fluido de radiador contém inibidores de corrosão que formam uma camada protetora nas superfícies internas do sistema, prevenindo a oxidação e a deterioração dos componentes. Essa proteção é essencial para preservar a integridade do sistema de arrefecimento e garantir seu funcionamento adequado ao longo da vida útil do veículo. Além disso, o fluido de radiador desempenha um papel na redução da cavitação. A cavitação ocorre quando mudanças de pressão provocam a formação de bolhas de vapor no líquido de arrefecimento. Essas bolhas podem colapsar violentamente ao entrar em áreas de alta pressão, causando danos nas superfícies metálicas do motor. O fluido de radiador, com seus aditivos apropriados, ajuda a reduzir a cavitação, protegendo o motor contra esse tipo de desgaste prejudicial. E aí, gostou desse vídeo? Ele foi relevante para você? Então, ó, você já sabe, né? Deixa aqui o seu like para a gente e compartilha. Compartilha esse conteúdo aí com o seu amigo, com o seu familiar, com o pessoal que trabalha com você no posto, né? Conhecimento é super importante para a gente, é super importante na operação dos postos de combustíveis. Tá certo? Muito bem, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela tua audiência e a gente se vê no próximo vídeo, hein? Te espero aqui na Escola do Frentista. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!